Somos nós, o Bernardo está aqui, a Maravilha se enfrentando aqui, aqui para o Brejinho e o Esporte. O Esporte deve ser daqui de estejo mesmo. Só deu para que o Bernardo estava esperto, que diba o cachorro da molesta, é que o Brejinho é boa. O Esporte deve ser também, que está no final. Olha, mas está ali, está ali com bola e tudo. Entra na Jurema, aqui sai quando entra na Jurema. Olha o Esporte saindo. Falta ali. Vamos lá. Mão do 5 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 Forte, cobrando a falta. Olha, piga na área. Olha lá os zagueiros. Zagueirinho sobe que sobe. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. Vamos lá. Abrindo espaço para mim aqui. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, oi, oi. Olha só lá. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, oi, oi. E aí, oi, 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 oi. Eu estou vendo o time brejinho com mais fogo, viu? Olha aí, quase que já belisca lá, viu? A falta lá. Está lá, um cabo espichado no chão. E a cobrança da falta lá. E a cobrança. Fui para fora. A barra é pequena. O meu campo não é muito grande. O esporte está aquecido. Olha a tocida lá. Olha a tocida lá. Retoma já o time Brejinho. Olha o goleiro lá atrás. Olha mais. Olha a tocida lá. Olha a tocida lá. Olha a tocida lá. Olha o passe de bola que está tendo a equipe Brejinho Olha que bola E o goleiro quebrou a roupa O Brejinho está com a metade A equipe do Brejinho já tomou a bola Mais uma falta ali A equipe do Brejinho Jogando bem, jogando bem a equipe do Brejinho E a cobrança A equipe do Brejinho A equipe do Brejinho A equipe do Brejinho Meio distante para a bola chegar nele Passou pelo Zagueiro sem triscar na bola É mais uma Brejinho Duas pegadas já sem bola Deixa eles vim Deixa eles vim Deixa eles vim Deixa eles vim aí Dá tempo de marcar todinho Dá tempo de marcar aí Dá tempo de chegar aí Deixa eles vim aqui A bicicleta ali quebrou a corrente Eita que perdeu o gol Eita que perdeu o gol Perdeu o gol na cara Perdeu o gol agora Perdeu o gol agora Não pode perder o gol Não pode perder o gol Eita que perdeu o gol agora Chegou atrasado Chutou aí Eita quebrou o gol Escanteio lá para o esporte. Nós estamos aos 20 minutos, zero a zero, triscou na cabeça. A vida de Jui é a vida sofrida do caralho. A vida de Jui é a vida sofrida do caralho. A vida de Jui é a vida sofrida do caralho. A vida de Jui é a vida sofrida do caralho. A vida de Jui é a vida sofrida do caralho. A vida de Jui é a vida sofrida do caralho. 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 Agora o jogo começou a agitar. A vida sofrida do caralho. 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 A bola saiu lá Bora, bora, bora E a bola foi O 2 estava sozinho lá, Beto O 2 lá, sozinho O 2 lá, bora O 2 lá, bora, bora São 27 Minha amiga, quanto devemos 30 Olha O goleiro pega, goleiro pega Goleiro é bom, viu Goleiro é bom Deixando vinho, deixando vinho Vem, vem o tipe fechando bem Aí, ó Você tem que ter cabo, o jogo está zero a zero Enfia a cabeça, porra O que se fizer você faz também, porra Aqui, porra, tem que ter cabo com a bola, porra Aqui está errado! Aqui está errado! Aqui está errado! Oi Zê! Vai descer aí, descer aí! Tirou de canela, tirou de canela! Eita! ... ... O que é isso? Saiu com bola e tudo O time do Do Brejinho joga mais Mais entrosado Tem um passo de bola melhor Pra ninguém Olha que bola Olha que bola Nossa Senhora A brutalidade da molesta Olha Pega na trave Menino capricho Olha Para a luta Cartão amarelo Porque quis na bola Parou o lance com a mão Olha a cobrança O galeiro joga bem Olha a cobrança Pinga na área Pinga na área Vai direto Para os braços do goleiro Esse posto está Sem jogada Vai vir aqui Vem Vem A pereza Vamos 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 Só tem A pedra Vamos A bola desaparece para acolá Não deu para ninguém ver Entrou na jurema Esse 10 também de Brevinho Está só completando o time O 10 e o 2 Tudo no D Muito aquém do nível dos outros Olha Isso Isso Oh, Branquim Branquim Oh, Branquim Você vai devar aí, pô Não tem jeito não Mas quando a bola vir aí derra Não faz nada de cima deles Estreio não Que jeito não Trinta e cinco minutos Trinta e seis Trinta e sete Continuar o final do primeiro tempo Zero a zero O time Brevinho já perdeu aí uns três gols Eu não tenho o final do primeiro tempo É um número de fremda aí Vai lá 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 E aí Você Aplausos Nossa senhora Que bola foi essa, hein? Menino Vai-te embora pra Brejim Vai pro dentro Pra ninguém ver, rapaz Eita, eu não disse que era só mais um no time? Só pra completar Desabilidoso Grandão Boa, boa, boa Boa, boa, boa Sozinho, sozinho, assim Olha aí, ó Boa, boa, boa Termina o primeiro tempo aqui, olha Zero a zero Olha a torcida Aqui, né? O campo Muitas pessoas por aqui Vai Dizem Oh, boa Valeu! Valeu! Vamos voltar agora para o segundo tempo.